A equipe do programa Canal Aberto e da TV Araripe vai conversar hoje com o casal Marcelo e Rayan. Esse casal que tem uma trajetória de grande sucesso, não só aqui na região do Araripe, como em todo o Brasil. Primeiro, vou conversar com o Marcelo. Marcelo, eu quero saber de você, como é que você está lidando assim com o isolamento social? Vocês que estão tão habituados a lidar com multidões. Então, boa tarde a todo o pessoal que está nos assistindo nesse momento pela TV Araripe. Meu amigo Carlos, é bastante complicado para a gente, principalmente, porque a gente vive viajando. Então, a gente está meio que se sentindo um passarinho na gaiola agora, preso. Enfim, a gente pelo menos viaja a partir da quinta-feira, sexta-feira, enfim, fica até o domingo fazendo shows. Então, a gente está sentindo bastante nesse momento a falta do público, a falta das viagens. Enfim, de estar perto daquelas pessoas que sempre fazem por onde está perto da gente também, que são os nossos fãs. Mas nós temos que ser conscientes e fazer o que os órgãos competentes estão pedindo e ficar em casa. Boa tarde, Rayan. A pergunta agora é para a Rayan. Rayan, sem essas apresentações presenciais, como vocês estão vivendo e convivendo seis shows e o contato com os fãs? Pois é. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, galera de casa, pessoal da TV Araripe. Obrigada por esse espaço. Prazer em receber vocês aqui. Então, a gente está, como a Marcia falou, a gente está em quarentena. Não é uma rotina típica para a gente. A gente meio que estranhou, assim, no começo. A gente está se adaptando a essa nova rotina, sem viagem, sem show. Tem a questão também de ficar longe, né? Presencialmente, de deixar de sentir o calor humano dos nossos fãs. Mas ainda bem que tem a internet hoje, que faz a gente ter essa comunicação mais direta. Tem os stories, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. E tem agora a galera da TV Araripe repassando a nossa imagem para vocês. Então, é uma maneira da gente ficar mais pertinho dos fãs, deles ficarem acompanhando essa nossa nova rotina. e a gente ficar informando sempre ali para eles. Com esse isolamento social, vocês estão preparando aí um repertório para voltar com todo o gás, para animar os festejos de Araripe e de região? Certeza, meu irmão. A gente nem sabe se acontecerá o São João desse ano aqui em Araripe, que é uma festa bastante tradicional. Eu espero que aconteça, espero que até lá esse problema do coronavírus esteja, se Deus quiser, já resolvido. Enfim, mas estamos mesmo preparando um repertório bem bacana para a galera. O pessoal já conhece bem o nosso repertório, já estão bem habituados a curtirem nossas músicas. Mas é claro, a gente também está preparando CD novo. Aproveitamos esse tempinho em casa para colocar o trabalho em dia, já que a gente sempre gravava CD na correria, né Marcelo? Virando madrugada no estúdio. Agora falta de tempo, a gente não pode reclamar. A gente aproveitou esse tempo, já estamos com o CD gravado, o nosso volume 2, que em breve a gente vai disponibilizar em todas as plataformas para os nossos fãs. Então a gente está procurando usar esse tempo de maneira mais produtiva, para quando a gente voltar já estar com tudo ok. A gente soube, Marcelo e Rayano, que vocês estão aí preparando uma live, é exemplo de vários artistas. E que vocês estão com um objetivo muito legal, que é levar através da música muita alegria para as pessoas que estão em casa. Além do objetivo de levar a música, tem outro objetivo especial? Fiquem à vontade os dois. Sim, com certeza. Olha, Carlos, a gente que é artista, a gente vem observando o que outros artistas estão fazendo, o mesmo que a gente vai fazer no dia 25 de abril, sábado, que é se aproveitar de uma forma positiva da popularidade que a gente tem para sensibilizar os nossos fãs, as pessoas que nos conhecem, a doarem. Então a gente vai fazer uma live solidária aqui da nossa casa, onde as pessoas poderão doar tanto dinheiro quanto mantimentos também. Pode doar seixas básicas, a gente já entrou em contato com alguns amigos, empresários que vamos apoiar. Enfim, todas as pessoas de casa poderão doar através também do QR Code que estará disponível na tela da TV quando a gente estiver fazendo essa live. É isso aí, a gente aproveitou essa oportunidade da gente matar a saudade também de cantar, que eu estava morrendo de saudade. Então unimos o útil ao agradável. Essa é a forma que a gente encontrou de ajudar, tanto a levar a música para a casa de vocês, levar a alegria, tirar um pouquinho do... Dessa tensão. É, dessa tensão, dessa preocupação. Chegar o momento da gente relaxar, da gente tirar isso da cabeça. E de uma maneira que a gente possa fazer o bem para as outras pessoas. Às vezes a gente está em casa, fica imaginando a situação estar difícil para todo mundo, mas tem pessoas que estão passando por um momento muito precário. Então são nessas pessoas que a gente está pensando. em poder levar alimento, poder levar a uma condição melhor para elas. Esses dias até a gente visitou uma ONG aqui de Araripina, que é a ONG... A ONG Servos. Servos, né, Raim? Isso. A ONG Servos aqui de Araripina, que a gente está apoiando. A gente procurou, assim, uma ONG que tivesse respaldo, que tivesse uma história mais longa, né? Porque a gente quer que tudo seja muito bem claro, bem transparente. Então, assim, a gente procurou algo que tivesse mais... uma história mais sólida. Então essa ONG, ela já existe há mais de 10 anos, ela atende crianças carentes que vão para lá e tem acesso... São 52 crianças, na verdade, né? Aulas de computação, aulas de música, reforço escolar. A gente viu que eles precisam bastante de ajuda. Eu acho que esse é o momento da gente chegar e ajudar, não só eles, mas aqui na região inteira. E a gente ficou bastante sensibilizado, né? A gente quer abranger a nossa boa intenção para eles. Ver o carinho das pessoas que estão lá trabalhando, enfim... Com muito amor, com muita dedicação, assim... Com muito amor, com muita dedicação, assim... Só pelo bem do próximo, né? Isso a gente achou muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. É, esta ONG que eles citaram, gente, ela funciona no bairro da Vila Brinjel, né? E até de as crianças carentes do nosso município. Como é que vai proceder essa doação de vocês para a ONG Servo e outras entidades que eu tenho certeza que vão ser agraciadas com esse momento de vocês? A ONG é uma das beneficiadas, acho que vai ser nossa prioridade, né, Marcelo? A gente é um elo de comunicação. A gente vai doar a nossa arte, a nossa música. E as pessoas que se sentirem sensibilizadas, sentirem no coração a vontade de ajudar, a gente vai ser esse elo de comunicação entre as duas partes. Estamos sendo, no momento, apenas uma ferramenta usada por Deus, né, acredito, para que a gente consiga, se Deus quiser, muitas cestas básicas aí para poder ajudar essas famílias. Se Deus quiser, para ajudar muita gente. Além da ONG, outras famílias da região, enfim... De antemão, quero parabenizar Marcelo e Rayan pela grande iniciativa. Nós que fazemos esse canal de interação para toda a nossa sociedade, queremos agradecer ao Marcelo e à Rayan que cederam o espaço da sua casa para que a gente pudesse ter esse papo com você, que nos acompanha através da TV Araripa. Quando, que horas vai acontecer a live? Vamos repassar aí, pessoal. Dia 25 de abril, nesse sábado, às 19h, a live vai ocorrer exclusivamente pelo nosso canal no YouTube, que é assim, Marcelo e Rayan oficial, canal ex que, graças a Deus, a gente já completou mais de 100 mil inscritos, mais de 17 milhões somados em visualizações. Então, assim, é um canal que tem números bem expressivos. Essa live vai chegar a bastante gente aqui no Brasil. E quero aproveitar, reforçar o convite para vocês assistirem e, galera de casa, se vocês sentirem no coração, se vocês puderem e quiserem participar dessa corrente do bem, tá bom? Fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição para receber vocês e aumentar esse time. Você que é empresário, que tem vontade de ajudar, você também que quer divulgar a sua marca, a sua empresa, a gente vai dar essa força para vocês também, tá bom? É um ajudando o outro, aqui é uma troca, tá certo? Então, a gente espera vocês sábado, dia 25, às 19 horas. Marcelo, queria agradecer a você, meu amigo Carlos, muito obrigado por ter vindo à nossa casa. Agradecer a todos que fazem a TV Arari. Agradecer a todos vocês de casa pela atenção. Gente, não esqueçam, dia 25, sábado, Marcelo e Rayan na telinha fazendo essa super live, ok? A partir das 19 horas. Vamos ajudar a galera aí, tem muita gente na nossa região que está precisando. Então, vamos ser todos solidários nesse momento, ok, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até lá. Beijo, galera. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.